Dando continuidade aqui no auditório, lembrando que a gente está começando a caminhar para o encerramento, então quem ainda não chegou lá no Olos ou não chegou no observatório, esse é o momento. Espero que vocês estejam gostando do dia e estejam compartilhando coisas relacionadas ao Colabora América com todo mundo, que é importante para vocês. Espero que vocês estejam gostando da minha companhia, porque eu também estou gostando muito de estar aqui em cima. Então, agora a gente vai falar sobre descolonização, outras formas de estar no mundo. E aí, na verdade, essa vai ser a única minibio que eu vou ler. Única. Porque eu achei que está muito bem escrito. Ó, vem comigo. Ao longo da história do Brasil e da América Latina, passamos por processos de colonização, onde a negação sistemática do outro gerou desumanização. Se para viver em sociedade precisamos construir consensos, como é possível acelerar o debate e avançar no processo de descolonização? Deu para entender? Vocês acharam bom também? É porque eu achei bem escrito. Eu não ia falar melhor que isso. Mentira, eu até ia. Mas acho que... Obrigada, Curadoria, que escreveu isso tão bem escrito. E aí, por falar em Curadoria, quem vai moderar essa roda de conversa vai ser a Clarisa Rosa. Palmas para a Clarisa. Diretamente de Madureira. Gente, estamos na nossa última atividade do dia, infelizmente. Eu nem ia falar para vocês fazerem isso, mas a gente já está tão acostumada, né? Que a gente... Ah, puxa, do coração. Essa atividade, ela mexe muito comigo, assim, num lugar bem específico, porque acho que é um assunto que a gente precisa debater e que a gente já tem conversado enquanto Brasil, assim. Eu acredito que todos os movimentos que a gente busca fazer de equidade racial, de lutar para que pessoas negras possam ser vistas de uma maneira igualitária e acessão dos espaços e etc. É também falar sobre descolonização, né? Do pensamento, do fazer. Mas eu acredito que, enquanto conceito, a gente ainda está aprendendo, ainda está entendendo o que é isso, assim. Então, quando a gente pensou essa atividade e pensou que ela seria a atividade que encerraria o dia, né? Aqui na plenária foi... Uau! Então, beleza, vamos falar sobre isso, dos nossos espaços, né? Dos nossos lugares. E aí a gente tem dois recortes que eu já vou chamar para virem para cá. Um é o Antônio Bispo, pode vir para cá, que já esteve mais cedo com a gente. Pode escolher onde você quer sentar. E a Julieta. Cadê a Julieta? Olá, pode vir, Julieta. Senta, vai sentando. E essa atividade, vocês devem ter visto, né? Que a gente tinha mais duas pessoas presentes nessa atividade, que era a Rosane e a Catiúcia. Infelizmente, elas não puderam estar aqui com a gente. Então, a gente vai construir essa conversa muito num papo mesmo entre o Antônio Bispo e a Julieta. E eu acredito que é bem importante falar para vocês... Com certeza vocês já sabem sobre esse contexto, mas é bom trazer de novo que é o contexto político que a gente tem visto acontecer na Bolívia e como que tem acontecido uma chacina com os povos indígenas e originários naquele país, que, enfim, é um dos países da América Latina onde a população indígena conseguiu permanecer dentro de um debate, de uma liderança política muito grande. Então, o contexto da ditadura e, enfim, das agressões que a gente tem visto acontecer na Bolívia hoje, eles são, enfim, muito reais e muito presentes. A Julieta veio de lá para participar do Colabora, como eu falei, ela é boliviana. Então, o cenário de onde ela vem é muito esse cenário de dor e que, em muitas medidas, em muitas partes, se conecta muito com a chacina que a gente vê acontecer no Rio de Janeiro e em diversos outros espaços, como nas periferias e nas favelas, e que, de alguma maneira, é visibilizado ou invisibilizado de outras formas. Então, é um papo que mexe em muitos lugares e que eu queria convidar vocês para que a gente, todos nós, estivéssemos aqui abertos a conversar sobre isso, entendendo que a gente está trazendo visões e pontos de vista. A gente não está afirmando o que é, mas a gente quer questionar e repensar junto. Uma coisa que eu acredito que todos nós temos certeza do que é é que não é o que a gente fez até agora, porque o que a gente fez até agora levou a gente a esse estado de caos e de desigualdade tão grande que a gente vive enquanto sociedade. Então, essa conversa vai ser um pouco sobre isso. No final, a gente vai ter um espaço para conversas. Eu estava conversando com o Antônio Bispo ali atrás e ele falou que ia fazer respostas curtas porque eu quero muito ouvir o que as pessoas têm para dizer. Então, a gente vai tentar amarrar isso de uma maneira em que a gente consiga devolver para vocês também e que essa última atividade possa ser uma troca maior entre a gente. Tudo bem? Vocês estão aqui? Sim? Então, está bom. Para a gente começar... Ah, uma outra coisa. Eu vou falar mais devagar porque a Julieta fala espanhol, mas ela fala bem português, na verdade. Então, eu vou falar um pouco mais devagar para ela e para todos nós, para a gente acompanhar melhor a nossa própria comunicação, respirar. Julieta e Antônio Bispo, muito obrigada por vocês estarem aqui. Julieta também por ter saído da Bolívia nesse contexto e nesse momento tão complexo que vocês têm vivido. Como a gente estava conversando, eu acredito que falar sobre descolonização é a gente tocar em muitas feridas, abrir muitos espaços. E você tem feito isso com o seu trabalho na Bolívia, através do feminismo comunitário. Então, eu queria muito que você compartilhasse com a gente um pouco da sua experiência, o que você tem desenvolvido, o seu trabalho com essas mulheres, e compartilhasse com a gente também o que é o feminismo comunitário e como você entende que ele conecta com o tema da descolonização ou da decoloniação, como a gente estava conversando, você falou. Entendeu? Eu vou pedir permissão, permissão das energias de nossos ancestros e das ancestras de este território. Porque este território tem ancestros originários. Vamos pedir esse permissão e vamos pedir permissão também de a gente masacrada agora por a ditadura que está no regime da Bolívia. Vamos pedir permissão para falar com vocês do coração, da ancestralidade e também poder comunicar com vocês. Então, o feminismo comunitário é uma proposta que nasce precisamente do tempo do processo de mudança da Bolívia, que começa com o 2003, com a insurrecção de nosso povo, que dizem não mais o neoliberalismo, mas começa um processo de autoconstituição, que se expressa na escritura, na língua castelhança, da nova Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia. Mas temos muitas formas descolonizadas de escrever o que são os sonhos do nosso país. E isso se chama processo de mudança. O processo de mudança e os processos de mudança dos povos não são processos puros, não são processos imaculados, são processos humanos de barro, de terra, de basura e de flores. Essa forma de compreensão das purezas, das imaculadas, não sei, da pureza, está muito ligada à compreensão do branco, do branco, que é precisamente o conceito, o sentimento que aconteceu em 1492 a partir da casualidade que tem a Europa de encontrar, casualidade de encontrar um mundo que não conhecia, que ignorava. Esse mundo de nossos povos originários e nos habíamos sugerido, sugerido a Colabora América, que descolonize seu nome, porque América é um nome colonizador. E a proposta do feminismo comunitário é aprender, tomar o nome de nossos irmãos, do povo cunada, que hoje se chama Panamá, que é Abdiayala. Abdiayala é o nome de nossos povos originários. Então, com carinho, nós queremos sugerir que possa mudar para começar um processo de descolonização. Então, o feminismo comunitário é precisamente essa intenção, essa proposta descolonizadora daquilo que é o feminismo. Mas vocês, seguramente, e como também em nosso povo, mas feminismo é um som, uma palavra colonizadora, porque não é de nossa língua, não é de aqui. Feminismo vem da revolução francesa, o francês, é a proposta ilustrada das mulheres europeias e é a proposta eurocêntrica na conceptualização das lutas das mulheres no mundo. Por que é uma proposta eurocêntrica? Porque se reconhece o feminismo como filho da ilustração, como filho da edade moderna, o feminismo próprio feminismo. Então, nós, indígenas, aymaras, guaraníes, e os milhares de povos que nós estamos aqui em Abiyayala, como vamos a conceptualizar nossas lutas? Nós podemos dizer jamais a ver Minanaca, é meu idioma, mas que compreende, que é que compreende? Pode ser um folclorismo, uma excentricidade, jamais a ver Minanaca, ah, bonitinho, há gente que baila, há gente que trae artesanato. É despreciativo quando o mundo eurocêntrico olha nossa cultura, nossa língua. Então, nós habíamos elegido, se diz elegido? Ah, eleito. Habíamos eleito uma outra estratégia descolonizadora, que é entrar em a disputa dos sons, das palavras, dos significados. Aquela, aquel, língua, son, significado, que utilizaron para encubrir nossas histórias, nossa memória, nossos corpos, utilizar como Boomerang, que retorna e diz, ok, vocês utilizaron a língua castellana para dizer, aqui tem o modelo de luta das mulheres no mundo por causa do eurocentrismo e da colonização e o feminismo, que sim, tem connotações malas, que, ah, são todas lesbianas, odiam aos homens, querem matar aos homens, toda a discussão que tem o próprio feminismo, mas tem também um significado como o marxismo, como o comunismo, tem um significado de modelo de libertação, como a democracia, tem um significado de modelo de organização social, é imposto como um modelo. Então, feminismo também tem muito mais agora que é moda também ser feminista. Então, nós temos que compararmos, irmãos, com essas palavras que estão de moda, com essas palavras hegemônicas, hegemônicas, como o feminismo. Então, nós temos escolhido ocupar essa palavra. Vocês são feministas, muito bem, nós vamos reconceptualizar a palavra feminismo para que também nós, como mulheres indígenas, podemos usar e ocupar essa palavra, porque tem já uma história de as mulheristas. As mulheristas são as irmãs chicanas, lá por 60, 70, nos Estados Unidos, que se chamaram mulheristas e disseram, nós não queremos ser feministas, mas agora ninguém sabe dessa história. Ficaram como uma anédota, ninguém sabe dessa história, das mulheres latinas, chicanas, nos Estados Unidos. se nós chamamos chamasa guar-minanaca, somos um folclorismo, mas se nós dizemos feminismo comunitário, a primeira coisa que vão dizer é que nós, as feministas comunitárias, somos alunas das feministas e nós dizemos não, não somos alunas, não somos discípulas, nós chamamos feminismo comunitário. Então, habíamos redefinido o feminismo comunitário, é a luta de qualquer mulher, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo da história, que luta contra um patriarcado que a oprime ou pretende oprimir. Cualquer mulher, em qualquer parte do mundo, também no território de Abiyayala, em qualquer tempo da história. Isso é muito importante, porque o feminismo é no viño respecto às lutas do feminismo comunitário. Nós lutamos não somente a partir de 1789 e das desigualdades entre homens e mulheres ou desigualdades no mundo construído a partir da revolução francesa e do Estado moderno. Nós não lutamos somente a partir de 1789, nós lutamos a partir também do feito colonial, do leito colonial de 1500 e de 1492, porque nosas lutaram junto com nossas abuelas e abuelas e abuelas e abuelas e homens e mulheres de luta de recuperação de nossos territorios porque para nossas abuelas e abuelas a terra não é uma mercancia, a terra não é parte da propriedade privada que é instituído nos direitos democráticos e cidadãos de 1789, a terra é a mãe, a água é mãe. Então, 1781, sete anos antes da revolução francesa, Bartolín Asisa e Tupac Catari propusieron uma forma de sociedade onde também podiam ficar os espanhóles, mas não com a propriedade privada, mas com a memória da organização social que era de nossas comunidades ou como nos chamamos. Então, feminismo comunitário vem de uma memória descolonizadora das lutas das mulheres e das lutas das mulheres dentro dos processos políticos liberadores de nossos povos. por isso, quando Bolívia em 2003 se insurrecciona e construímos o processo de cambio que hoje sofre um golpe de Estado é um processo de memória indígena onde nós como mulheres indígenas originárias aymaras habíamos construído, habíamos tendo o tempo para pensar, para soñar, para conceptualizar e feminismo comunitário e aquilo que hoje estou falando é fruto do meu povo, não é somente fruto da minha história como feminista autônoma dos anos 1990 quando eu, Julieta, fundamos mulheres criando feminismo autônomo em Latinoamérica. Não é somente a minha história, é a história do meu povo, irmãos, irmãos. Nós tivemos 13 anos para pensar que somos, para pensar nossa dignidade, para propor um mundo. não havíamos dito, na Bolivia 13 anos não havíamos dito que éramos uma maravilha, não havíamos dito que eram 13 anos onde não havia capitalismo e não havia liberalismo, não, havia capitalismo, havia neoliberalismo, mas eram 13 anos para repartir, provavelmente não de a melhor maneira como alguém podia fazer, mas como nós fizemos, com erros e também com acertos, 13 anos que havíamos construído e esses 13 anos também trazaron o feminismo comunitário, não somos fruto disso e por isso é que nós defendemos esse processo de cambio, não é a defesa de uma pessoa, não é a defesa de um pedazo de tela, é a defesa de nós, de nossa dignidade, de a possibilidade de soñar, de a possibilidade de pensar, é isso, irmã Larissa, você perguntou, é isso, a descolonização, nós havíamos começado um processo descolonizador, havíamos fundado, havíamos criado o feminismo comunitário, que é descolonizador, é afrontar a hegemonia da Europa, a soberbia da Europa, e dizer, nós indígenas, você é feminista, nós indígenas somos feministas comunitárias, você é feminista, com respeito falamos, hermana, mas agora temos que plantar uma luta que nós como feminismo comunitário invitamos a homens e mulheres, invitamos a não brigar entre nós, mas tomar um posicionamento contra o patriarcado, que é um sistema, e também contra o machismo, que é um comportamento e uma forma de pensar que temos ao lado, que temos ao lado com nossos irmãos homens e que temos ao lado com nossas irmãs mulheres, lutamos contra o machismo, que é em nossas comunidades, mas juntas e juntos lutamos contra o patriarcado, que é o sistema de todas as opressões, que oprime este patriarcado a homens, a mulheres, a pessoas intersexuales e a nossa irmã natureza, mas o machismo são comportamentos que nós podemos cambiar, personalmente, um irmão pode deixar de ser machista, Evo Morales é machista, mas não é o patriarca, é essa a distinção que para nós é muito importante, e que às vezes as feministas não compreendem, me olham a os homens todos iguales, não é igual, e se um homem de nossa comunidade que é violador, que é pedófilo, que é machista, sim, mas pertenece a nossa comunidade e temos que solucionar esses problemas em nossa comunidade, porque esse homem que é violador, que é asesino, que é feminicida, onde, de onde vindo, de onde vindo, vindo de Estados Unidos, vindo de Marte, é feito em nossas comunidades e também em nossas comunidades estamos as mulheres, não estou disculpando, não estou dizendo que não tem responsabilidade naquilo que fez, mas temos que sanar, temos que sanar, estamos brigando entre nós, estamos brigando em nossas comunidades, estamos brigando em nossas organizações sociais e não estamos dialogando, não estamos sanando, não estamos dando soluções a os problemas, nos estamos enfrentando entre nós, então aproveita este sistema patriarcal que tem um grupo de dominadores e esse grupo maneja os problemas que temos entre nós, que não habíamos resolto entre nós e aí ataca e vem a dictadura e nos mata e nos mata e nos asesina e nos persigue hermanas, hermanos, isso posso dizer por agora que é ou Muito obrigada, Rolieta. É difícil falar qualquer coisa depois dessa fala. É realmente desconcertante. Eu queria ficar aqui um tempo refletindo. A Rolieta trouxe pontos que é... Como é possível a gente pensar dentro do coletivo, mas entendendo quais são as intersecções, entendendo quais são os recortes, que, quando a gente fala de mulheres, a gente não consegue falar de todas as mulheres, porque todas as mulheres são muita gente e a gente tem experiências muito diferentes. Então, entender que é necessário interseccionar... Acho que a fala dela parte muito desse lugar também e de como, em muitos momentos, para a gente se entender participando de um conceito ou participando de uma ideia, a gente tende a agrupar todo mundo fazendo parte dos mesmos contextos e, enfim, como se a gente tivesse partido das mesmas histórias, dos mesmos começos. E, quando a Rolieta fala sobre esse ponto da demarcação das terras e do direito à vida e critica o sistema político na Bolívia, e, quando eu penso, Antônio, no que a gente estava conversando ali atrás, e muito sobre a sua fala hoje aqui também, e a gente pensa nas comunidades quilombolas, também é uma maneira de resgatar um território, resgatar um espaço que foi tomado e construir um novo espaço também, um espaço que foi tomado através da colonização e construir um novo lugar de vida que ele seja de fortalecimento, assim como a luta que a Rolieta tem, através do feminismo comunitário, através do feminismo comunitário, tem feito. E aí, quando a gente estava conversando, eu falei para você, às vezes eu acho que, quando a gente fala de descolonização, a nossa cabeça ainda está muito perdida no que é. E, quando a Rolieta traz o ponto de vista dela, a gente olha para um recorte e como que, dentro desse mesmo tema, existem tantos outros recortes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você... Você já falou isso hoje de tarde, mas não sei se todo mundo que estava aqui, que está aqui de novo, ouviu. Enfim, queria que você compartilhasse com a gente tudo o que você já falou, um pouco sobre a fala da Rolieta, mas o que ficou muito para mim e que eu fiz essa conexão é de quando ela fala sobre esse resgate e proteção do território, que, quando a gente olha para as comunidades culombolas, e você já falou sobre isso, que elas não se comportam da mesma maneira, esse ponto é muito pulsante. Eu queria que você trouxesse sua voz sobre isso. Então, mais uma vez, um salve para as nossas forças. Agradecer à Rolieta por essa grande compartilhação, esse grande compartilhamento. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Então, aos 10 anos, eu já era destrador de bois. De bois e de outros animais para serviço. Olha como é que eu fazia para destrar um boi. Primeiro, ou eu confinava esse boi no seu território, ou seja, cercava aquele pasto onde ele vivia, ou eu tirava ele dali e levava para um outro território, para um outro pasto cercado também por mim. Então, confinava esse animal no seu território. Segundo, botava-lhe um nome. Nominar é a arte de dominar. Quem bota o nome, domina. Então, eu botava o nome. Além de botar o nome, eu tirava o boi da sua relação com o seu sagrado. Porque todos os viventes se relacionam com o sagrado. Depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar sobre isso. Então, eu tirava o boi da relação com o seu sagrado. E aí, agora, eu bloqueava os modos de vida do boi e adequava ele aos modos de vida que me interessassem. Olha só que coisa interessante. Como foi que os europeus fizeram? Foram em África, confinaram parte do povo africano nos seus territórios e outra parte trouxeram para cá. Da mesma forma que eu fazia com o boi, eles fizeram com a gente. Em África, os povos se chamavam de vários nomes. Eles chamaram todo mundo de negro. Então, eles botaram um nome e um nome sem sentido. Porque o nome que eu também botava nos bois era nome sem sentido. Eu tinha um boi que eu chamava de canaro. Como é que eu vou chamar um boi de passarinho? Exatamente para ele não ter sentido. E aí, o que é que eu faço com isso? Eu quebro a sua identidade. Eu mudo a identidade do boi. Então, os europeus fizeram a mesma coisa. Quando eles chegaram nesse lugar aqui, diz a história oficial que, quando eles chegaram em Porto Seguro, tinha um povo que chamava aquele lugar de Pindorama. Ora, se o povo chamava aquele lugar de Pindorama, como foi que eles chamaram a primeira vez? Monte Pascual, depois Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, depois chamaram o Brasil, mas nunca chamaram de Pindorama. Por que é que não chamaram de Pindorama, já que o povo chamava Pindorama? Porque eles precisavam mudar o nome. E eles precisavam confinar. Então, essa é a técnica de colonizar. Colonizar e adestrar é a mesma coisa. Para que é que você adestra os animais? Para lhes servir. Ou lhes servir trabalhando, ou lhes servir como estimação. Para que é que as pessoas ficam criando nem mundo de cachorro? Animal de estimação, para alimentar o seu ego. Não é porque gosta do cachorro, não. Se gostasse do cachorro, devia ele viver naturalmente como selvagem. Não teria adestrado. É para alimentar o seu ego, é para se sentir bem. Então, se colonizar é isso, e se colonizar está relacionado à questão do trabalho, aí vamos voltar à questão do descolonizar. Como eu falei, em 2015, eu escrevi sobre contra-colonizar e não descolonizar. E vou dizer por quê. Primeiro que tem algumas palavras que nosso povo entende. Eu disse que eu sou um tradutor da escrita para a oralidade e da oralidade para a escrita. Então, assim, com o meu povo eu falo de um jeito, com vocês eu falo de outro, na universidade eu já falo de outro. Então, o que é que ocorre? Desmanchar é uma pedagogia. E como foi que eu aprendi a fazer cesto de palha? Desmanchando um cesto de palha. Eu desmancho um cesto de palha de coco babassu e deixo as dobras. Eu não quebro as palhas. Depois eu pego e pelas mesmas dobras eu faço o cesto de novo. Se eu desmanchar esse chapéu e deixar as fibras inteiras, eu faço de novo. Então, desmanchar é uma pedagogia. Então, se eu for descolonizar, se eu for desmanchar o colonialismo, qual é o risco de eu aprender? Até porque eu já sei que eu sou adestrador. Bom, a outra questão é que o colonialismo não parou. Eu não sei. Tem umas pessoas que cortaram o pescoço e botaram um livro no lugar da cabeça. Aí eles não pensam, eles não têm memória, eles têm leitura. Porque quem foi que disse que o colonialismo acabou? Quem foi que contou essa história? O colonialismo tem uma matriz monista. Linear, eu acabei de falar isso. É mono. Tudo que é mono é colonialista. Eles têm uma vontade enorme de transformar o mundo em uma coisa só. Essa história do transnacional, do universal, nada é universal. Tudo é diverso. Essa história de nacional, nada é nacional, tudo é diverso. Isso são nomeações, isso são narrativas dominadoras. Foi lindo ouvir essa fala, porque, nesse momento, a maior guerra que nós estamos vivendo nesse momento é a guerra de narrativa. Essa é a grande guerra. E, nessa guerra de narrativa, tem uma galera nossa que parece que não percebeu foi nada. Tem uma galera que diz assim, olha, a direita faz o mal e a esquerda faz o bem. Mas, aí, você pergunta para a direita, qual é a solução do nosso problema? A direita diz, a democracia. Aí, você pergunta para a esquerda, qual é a solução do nosso problema? A democracia também. Então, pô, qual é a diferença? Aí, você pergunta para a direita, qual é a solução? Ele diz, a reeducação. Pergunta para a esquerda, qual é a solução? A educação. De novo. Então, onde é que está a diferença? Então, eu não entro nessa onda. Eu sou da guerra de narrativa. Então, como eu sei que nominar é a arte de dominar, então, eu vou também nominando. Vou. Então, como o colonialismo não parou, se eu for descolonizar, eu vou me ferrar, porque eles vão na frente fazendo, e eu vou atrás desmanchando. Como eles são profissionais, eu vou me cansar e não desmancha, porque eu morro e eles ficam fazendo de novo. Então, eu tenho aqui contra-colonizar, estabelecer uma fronteira. E dizer, meu amigo, se você está dizendo que o meu saber é empírico, popular, e o teu é científico, eu vou dizer que o meu é orgânico e o teu é sintético. Bota nome, eu sei, eu boto nome bonito. Aí, vocês ouviram? Dificilmente eu falo os brancos. Sabe por quê? Porque os brancos gostam, eles adoram se eu chamar de branco. E como eu também, eu tenho um problema muito sério de entender cor, porque até eu já vi gente de pele preta, mas pessoa de pele branca eu nunca vi. A pessoa que mais se aproxima da pele branca é o albino. Aí ele não chama de branco, chama de albino. Então, não é engraçado? Então, no mínimo, no mínimo, eu chamo de amarelado. E aí, seus amareladinhos, como é que estão? Tudo bem? Mas, se não gostar de amarelado, eu chamo de colonialista. Eu acho até melhor chamar de colonialista, porque aí vai no papo reto. Ou você me chama do nome que eu gosto, ou eu lhe chamo do nome que você não gosta, que é para equilibrar. Porque eu penso na roça, eu sou lavrador. Então, carregando carga em cima de animal, jumento, burro, cavalo, não sei se vocês vão entender isso, mas a carga é a seguinte, é um animal que eu boto um cesto de um lado, um cesto do outro, boto uma quantidade de coisa de um lado, outra quantidade de coisa de outro e vou tocando. Quando eu ponho mais peso num cesto do que no outro, o que acontece? A carga vai virar. Para a carga não virar, eu tenho que tirar do lado e botar no outro. Então, a primeira coisa tem que ser assim. Se você aponta um revólver para mim, é porque você tem medo de um revólver e aponta o outro para você. Aí equilibra. Ou então, não aponte um revólver para mim. Então, essa é uma da questão. De novo, no que nós precisamos avançar? Eu já encontrei o Boaventura, eu falei aqui de manhã, mas não aprofundei, três vezes. Primeira vez, o Boaventura veio me falar da ecologia dos saberes e o extrativismo de saberes. Eu falei, Boaventura, não pode fazer um acordo? Aqui, para nós, extrativismo não é uma palavra de depredação. Eu não corto a árvore que me dá o fruto, eu não ponho o veneno no rio que me dá o peixe. Então, o extrativismo, para nós, é uma coisa boa. Dá para nós negociar? Tudo bem que lá em Portugal, pode ser o significado que você está dizendo, mas vamos negociar, vamos usar outra palavra, vamos usar expropriação. sabe o que ele fez? Foi me dar uma aula do que é extrativismo. Como é que o cara vai ensinar para mim o que é extrativismo se eu sou extrativista? Aí o cara vai me ensinar quem sou eu. Bom, tudo bem, eu já vi que não dava para conversar muito. Aí depois, aí o Boaventura vem com a descolonização, com a decolonialidade. Pronto, chegamos agora na resposta. Eu como adestrador e vocês como sociedade protetora dos animais. Aí eu estou lá com o boi na canga, botando ele para puxar engenho, para puxar arado, trabalhando para caramba. Aí uma hora eu deixo ele lá na sombra e vou tomar uma água, descansar um pouco. Aí você vai lá e diz para o boi, olha, boi, o bispo é um tirano. Você não precisa trabalhar para comer, que de fato o boi não precisa. O bispo é um perverso. O bispo lhe castiga, não sei o quê. Quem mais sabe o quanto eu sou tirano é o boi. O boi já sabe disso. Aí você diz isso para o boi e aí sai. Aí eu vou lá e boto o boi para trabalhar de novo. Resolver o quê? Resolver se você enfrentar a mim. Isso é óbvio. Se você não vai mais adestrar o boi, porque se você for adestrar o boi, nós vamos sair na porrada que essa porrada que vocês vão dar no boi, eu dou em você. Aí sim, tem uma possibilidade de resolver. Porque você está me enfrentando. O que o Boa Ventura faz? Sai lá da Europa, vem para cá e diz para os indígenas. Ele gosta mais de dizer para os indígenas. Olha, vocês estão sendo colonizados, estão extraindo o saber de vocês. Olha, desse jeito, vocês podem ser extintos. Resolve o quê? Ele tinha que enfrentar, era lá na Europa, dizer para os parentes dele, para a família dele, para os herdeiros do colonialismo, que ele conhece bem. Dizer assim, olha, vocês não vão mais para o Brasil mexer com o povo. Nós, ele tem que dizer nas universidades lá de Portugal, olha, o que nós estamos fazendo é colonialismo. Ele tem que resolver lá, porque aqui a gente resolve. Nós não precisamos de um colonizador dizendo para nós como é que nós vamos se livrar dele. Não tem condição. Então, a diferença é isso, pessoal. Se eu for desmanchar, eu estou perdendo um tempo que eles continuam fazendo. Então, nós temos que bloquear. E como é que se faz? É isso, botando o nome, ao invés de chamar branco, chamar de colonialista, chamar de amarelado, ou então chamar pelo nome, me chamar também pelo nome, e mudar de comportamento. Quando eu fui convidado para vir para cá, me disseram, olha, vamos te pagar as passagens e vamos te botar no hotel. Falei, olha, vocês vão me dar a diária para eu pagar o hotel ou vocês vão pagar o hotel? Não, não vão pagar o hotel, porque eu dispenso. Sabe por que eu dispenso? Como é que eu venho para cá falar dos colonialistas e vou botar dinheiro no bolso deles? Porque os hotéis são deles. Eu vou para a casa de meus amigos, porque no Quilombo é assim, a gente recebe visita nas nossas casas. Quem recebe visita em hotel é gente pobre, gente rica recebe em casa. Nós recebemos nas nossas casas. E eu não aceitei o hotel e não vou para o hotel, porque eu tenho vários lugares para ir aqui no Rio de Janeiro. Se eu quiser, eu vou para a Maré, se eu quiser, eu vou para o complexo da Alemão, se eu quiser, eu vou bem aqui para a favela do Pereirão, e se eu quiser, eu vou para a Niterói, para a casa de meus amigos, professores da UF. Então, é preciso a gente também... Aí o professor, mas bispo, nós merecemos ir para o hotel, eu não mereço. Eu não mereço ficar enjaulado em um hotel sozinho ali, abandonado, no meio de meus amigos. não vou. Contra-colonizar, pessoal, é não ir ao shopping. Isso enquanto quilombola. Mas enquanto negro também, os negros também, incluindo os negros negros, vão fazer a mesma coisa. Eu também, rapaz, eu fui no shopping, fui maltratado, devia ter levado uma surra. Nosso lugar é na feira, pessoal. A feira tem cheiro de gente, tem cheiro de tempero, tem cantiga, tem dança, tem povo suado. Nosso lugar é na feira, o shopping é muito sintético, tudo igual. Então, contra-colonizar é isso. Eu estive em Nova Iorque, agora na Assembleia Geral da ONU, eu fui para a Assembleia Geral dos Povos encontrar com os Dalits. Nós fomos discutir a discriminação por descendência e pelo trabalho. Aí lá, a gente conversando, foi tudo muito bom. Aí nós tínhamos uma folga, quinta-feira, eu andava com uma amiga brasileira, que não sei nada de inglês, aí a amiga disse, quinta-feira, nós vamos passear. Eu falei, tudo bem, mas nós vamos passear onde? Ela disse, em Manhattan. Eu falei, o quê? Minha querida, a Times Square, a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e a Avenida Paulista, tudo a mesma coisa. Um monte de gente doida andando com o celular na mão, andando para um lado de outro, com um copo de café na mão, sem saber o que faz. O que é isso, rapaz? Sabe para onde eu fui? Para o Brooklyn. Eu vou para o Brooklyn, pisar no chão ancestral. Isso é contra a colonização. Quando a gente estava ali atrás agora, eu e o Dedé, a gente falou para ele, para o Antônio Bispo de novo, assim, Ah, então, mas o hotel e tal, ele... Eu não vou para o hotel. Ele, não, eu não vou, eu vou para a casa dos meus amigos e tal. Aí eu e o Dedé, não, mas a gente tem um hotel, você pode ir para o hotel, ficar no hotel com a gente? Ele, não, está tudo certo, eu vou para a casa dos meus amigos. Eu não tinha entendido agora. Ele explicou o porquê. Eu não vou nem falar mais nada. Fiquei em vergonha. Falou, Antônio Bispo, você pode ir para a minha casa, fica lá com a gente. Gente, assim, o tempo está quase estourando. Eu vou... dar mais... Cadê, Marcele? Duas perguntas? Três? Duas? Duas perguntas. E aí seria uma pergunta para a Julieta e outra para o Antônio Bispo. Eu poderia dizer que eles estariam aqui, que vocês poderiam conversar muito mais com eles, mas não é verdade, porque a gente já vai acabar. Depois daqui já é o encerramento. Mas a gente tem mais esse tempinho aí para duas perguntas. duas pessoas que, enfim, queiram ter a responsabilidade de fazer essas duas últimas perguntas finais. E é isso. Não vou falar muito para a gente aproveitar o tempo. Alguém? Vocês estão envergonhados, gente? Envergonhados? Assim, se fosse eu, também não ia perguntar nada, não. Inclusive, estou errando de novo, o que a gente já aprendeu nesse auditório que não são perguntas, são respostas. Quem estava aqui desde cedo aprendeu junto comigo. Alguém tem mais uma pergunta? Ou resposta? Uma pergunta aqui. Para o Antônio Bispo, é claro que ele tem um ponto de vista dele, mas eu queria só saber seu ponto de vista a respeito da questão da globalização, do sentido da integração dos povos dentro desse conceito, porque, infelizmente, toda a colonização ocorre e, infelizmente, é uma tendência. Então, mais cedo ou mais tarde, o mundo será quase que uma aldeia global. Eu queria saber seu ponto de vista a respeito disso. Então, muitas vezes eu me perguntava como é que pode nosso povo ser trazido de África para cá, passar pela árvore do esquecimento, ter toda a pressão para apagar a memória e não apagou. Aí eu me perguntava como isso aconteceu. Aí, eu conversando com uma indígena, ela me disse olha, Negubi, você gostaria de saber muito mais sobre os quilombos, mas eu não dou conta nem de saber sobre os indígenas. Eu falei, eu do mesmo jeito, gostaria de saber muito mais sobre os indígenas, mas não dou conta de saber sobre os quilombos. Aí ela perguntou como é que nós vamos fazer isso. Estava chovendo. Aí eu disse, pela transfluência. Mas como assim? Eu perguntei, como é que as águas do Rio Doce, aqui no Brasil, tipo a água do São Francisco, encontra com as águas do Nilo se tem um oceano de uma salgada no meio? Ela disse, eu não sei como é. Eu também não sabia, mas Mãe Joana me disse que é pelo Rio do Céu. Chove, evapora aqui, vai pelas nuvens e chove na África. E isso é a transfluência. Aí eu acostumo dizer que aconteceu isso. quando nós africanos chegamos aqui, nós não falávamos a língua dos indígenas, dos povos originais. Nós nos comunicamos. Como foi que nós nos comunicamos? Pela cosmologia, pelo jeito de lidar com as águas, com a natureza, a gente se entendeu falando língua diferente. Isso é confluência. Então, nós transfluímos e confluímos. Os colonialistas, eles transfluem e influem. Muda. A gente transflui e conflui. Nunca houve uma grande guerra entre os indígenas e os negros aqui no Brasil, criada por eles mesmos. Mas sempre se entendeu. E com a grandeza. Os africanos nunca disputaram os territórios dos indígenas. Disputam o que os colonialistas tiraram dele. Isso é uma grandeza sem medida. Isso a história precisava dizer e é por isso que nós estamos dizendo. Então, para nós, enquanto nós quilombolas, nós não temos ingerência sobre outro quilombo. Nós não temos uma direção nacional quilombola. Nós temos uma articulação nacional de comunidades quilombolas. Mas cada quilombo é um. Cada quilombo tem a sua gestão. A gente compartilha informações, mas a gente não se divide. E nós não queremos ser nacional. Por isso que nós existimos. Porque, se nós fossemos só um, só precisava um tiro. Mas nós somos milhares. Aí precisamos milhares de estratégias. É por isso que nós existimos. E, no dia que o mundo for apenas do jeito que os cristãos querem, acaba. Na verdade, já está acabando. A hegemonia eurocristão monoteísta acabou, doutor. Está aí. Por que está todo mundo no desespero, todo mundo matando gente? Os cristãos estão matando gente. Sempre mataram. Estão matando mais do que nunca porque eles estão desesperados, porque acabou. Ou eles respeitam a nossa cosmologia, ou eles aprendem a viver com a gente, ou morre todo mundo. E isso, não é só eu que digo, não. Davi Copenava disse isso no primeiro Globo Repórter que aconteceu. Então, a onda para nós é a onda da confluência. A transfluência e a confluência, não a globalização. Nós pensamos, mestre, do segmentado para o integrado. E os colonialistas pensam do integrado para o segmentado. E você pode ver isso no futebol. Em uma roda de capoeira, o capoeirista só fica feliz se a roda for bonita. Ele pode ter feito um movimento mais bonito, mas, se a roda não for bonita, não valeu a pena esse movimento. No futebol, que tem a lógica colonialista, 11 pessoas jogam para caramba. O famoso é só o Neymar. Como é que pode um negócio desse? Então, eu, se fosse jogador de futebol, eu ia dizer, Neymar, pois, você vai jogar sozinho. Então, é o bom, cara. Está entendendo? Então, é outra lógica. Então, aquela poesia que eu fiz, que é da expropriação, não há vida sem mata, não há vida sem água, não há vida sem natureza. Então, se continuar essa lógica dos colonialistas, porque essa lógica dos colonialistas, eu vou falar mais rápido agora, para concluir. Ela vem da Bíblia. Está lá em Gênesis. Em Gênesis está escrito. Deus Jeová disse, a terra será maldiçoada por tua causa, será maldita por tua causa, porque tu comeu da fruta proibida. Tu haverá de trabalhar e comer com fadiga do suor no teu rosto. Todas as tuas gerações serão malditas. Enfim, naquele momento ali, aquele Deus criou o trabalho, porque ninguém precisava trabalhar. Éder era o jardim da felicidade. passou a trabalhar, criou o terrorismo e criou a maldição. Os colonialistas vivem andando pelo mundo inteiro, andando nas terras dos outros, porque a terra dele foi amaldiçoada. Eles vão ir para nós, porque a nossa não foi amaldiçoada. Aí eles estão todos desesperados, porque eles estão querendo ir para a luz. Quem é que quer pisar na terra maldita? Então, a questão é profundamente psicológica. Os colonialistas são doentes de uma coisa chamada cosmofobia, medo do cosmo. É uma doença que só quem cura é os terreiros, de um bando e de candomblé. Salve! Bom, eu queria pedir licença a todos aqui, primeiro aos mais velhos, e acho que os primeiros chegaram aqui. Meu nome é Maria Clara, eu sou psicóloga. Cadê a Maria Clara? Oi, Maria Clara. Está aqui. Bom, eu precisei falar realmente para a Julieta. Agradecer imensamente por você estar aqui. Eu acho que é tudo muito forte, e a sua fala me tocou muito. Queria agradecer também ao Antônio Bispo, que pude ouvir em outros espaços e muito me inspira. Mas, rapidamente, queria puxar um ponto do que a Julieta falou sobre a produção do homem machista, do homem violento, que também é feito dentro da nossa comunidade. e eu fiquei me perguntando sobre isso, porque até que ponto você diz da sua experiência enquanto uma mulher que vem do povo originário, até que ponto você entende que essa produção também é feita por uma interferência do homem branco, do colonizador? Até que ponto isso está interferido aí? mas também o que você entende das problematizações que precisam ser feitas nas nossas culturas. E como que a gente lida com isso e fortalece, como que a gente fortalece principalmente o matricado, que a gente vê que é o caminho, que é o que integra. E é o que integra, o que acolhe, o que cuida. E, assim, realmente, para mim, me tocou muito ver com toda a verdade que você vem trazer, o que você vive, o que você luta, o que você experiencia e o quanto que você se emocionou trazendo isso. E eu acho que essa é a grande virada do que a mulher pode promover na gente pensar e fazer diferente, porque a gente, cada vez mais que a gente se propõe a estar em espaços coletivos entre mulheres e pensar dessa forma horizontal que o matricado ele propõe a gente ver o sentimento, o ser afetado. Então, bom, queria primeiro pedir isso para você contribuir com a gente, uma forma de fazer, porque muitas vezes a gente discute e fica pensando muitas formas de fazer, então, acho que isso é importante também. Obrigada. Obrigada. As humanas e os humanos também somos sentimentos, e vamos a ir às lutas também com nossos sentimentos. O machismo fala de que somos guerreros, que vamos a ser fortes, mas ser forte também é ser sentimental, está mal compreendido a fortaleza. Para responder, eu vou fazer um esqueminho. Quando nós falamos, e com todo respeito, irmão, quando nós, como povos originários, porque a palavra, a disputa que nós havíamos feito com a academia, dos estudos decoloniales ou post-coloniales. Nós havíamos respondido, respondido, contra-aposto também, disputando o conceito de colonialidade, que seria como uma peça de museu, algo para diseccionar e observar. Quando nós falamos de descolonização, é reconhecer que nós somos penetrados pela colônia, não é que os colonialistas, lá, porque essa é uma lógica binária. Nós, aqui, os puros, as puras, lá, os colonialistas, os inimigos. Não é assim. Para nós, com todo respeito, nos discrepamos dessa palavra, não é? Por isso, nós reconhecemos que estamos em meio, imersos dentro dessas lógicas, esses comportamentos colonizados, que também somos cúmplices. E por isso, para nós, é muito importante falar da descolonização, reconhecer. E por isso, nós, como feministas comunitários, é já a contribuição em este processo de cambio, em este pensamento descolonizador dos povos originários, de os irmãos, principalmente homens, nós habíamos feito, e agora, por favor, me ajuda. Nós habíamos feito, aquilo que nós chamamos a descolonização do tempo para compreender o pensamento descolonizador que é feito deste feminismo comunitário. A compreensão do tempo de Europa é uma linha que vai aqui, passado, aqui, futuro. Esta é a linha do tempo de Europa. para nós, povos originários, o tempo não é uma linha, é circular, mas agora não vamos a profundizar isso. Vamos a tomar a didáctica, didácticamente, esta concepção eurocêntrica do tempo, porque quando nós estamos falando de descolonização, não estamos atacando o europeu europeu ou a europeu. Estamos atacando o eurocentrismo, que é muito diferente. E eurocentristas também somos aqui, e aqui também. O museu também, a academia também, os movimentos sociais também são eurocêntricos. Então, esta é a linha do tempo Europa, aqui, a linha do tempo de abia-yala, abia-yala, aqui passado, aqui futuro. Essa é a maneira de compreensão. Primeira coisa que habíamos feito, Europa, abia-yala. Aqui, mil quinhentos ou mil quatrocentos noventa e dois a colonização. Este tempo irrumpe, penetra, se apodera de nosso tempo. Antes Europa existia, sim, Europa ignorava de abia-yala, sim. Antes de mil quatrocentos noventa e dois abia-yala, pindorama. Brasil existia? Sim. Ignorava que existia Europa? Sim. Mutuamente ignorábamos. Mas, a partir de mil quatrocentos noventa e dois, este mundo, esse tempo, os corpos, as culturas, as filosofias, as maneras de olhar os corpos, a vida, a organização social, tudo irrumpe, penetra. em nós, em nossos territorios, em nossos povos. E a partir, por favor, e a partir de mil quatrocentos noventa e dois, perdão, nosso tempo, tempo de pindorama, tempo de abia-yala, é compreendido, é compreendido, é reducido um tempo que é igual, contemporâneo, é compreendido, é reducido a a ignorância, 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 da Europa, aos conceitos, aos tempos, aos corpos, aos saberes que eles têm e que não sabem, ignoram de nós, de nossos territórios. Somos compreendidos, comprimidos e reduzidos, e mais, e postos, me ajuda, por favor, que é aqui, passado de Europa, e nos metieron, nos ponen em o passado da Europa, então, nós, nossos corpos, nossos saberes, nossa ciência, nossa filosofia, nossa espiritualidade, fica como passado da Europa, então, nós começamos a ser como povos originários, os salvagens, os bárbaros, os feios, os ignorantes, porque não somos como eles, porque não sabem que somos nós, e a colonização é uma penetração também para nós, porque os eurocêntricos, as eurocêntricas, é feliz, porque eles são quem manda no mundo, mas, o drama, se compreende o drama, drama de nós, é que nós, nós, não somente os povos originários, os brasileiros, as brasileiras, acreditan isto, isso é, isso é, o problema, o problema somos nós, não o pequeno grupo de brancos, e agora digo por que nós chamamos brancos, a os brancos, não é por o color da pele, o problema é que nós, como povos, como organizações sociais, como homens, como mulheres, que buscamos libertad, é que acreditamos isto, é que nós, não valoramos a memória de nossa ancestralidade, de homens e de mulheres, dos povos originários que estavam aqui, que é, que é, que é acolhido aos povos negros, que vinieron esclavizados, que é que acolhou, que é o que abrazou, nossas aboas, foram nossas aboas que abrazaram, as indígenas, que abrazaram a vocês, irmãos, hermanas, neras e neros, fomos nós. Então, isso, que nós queremos compreender em este processo de descolonização, saber que somos nós que estamos também colaborando com essa colonização e a liberdade, é, 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 compreender e recuperar nosso tempo, me agarra, por favor, nossa história, nossos saberes, não para brigar, não para competir, mas para, sim, me agarra, por favor, irmã, sim, mas para, irmã, vem para cá, é para fazer uma, aí, agarra, e, aí, a verdadeira, aí, todos, todo mundo, tomado de la mano, aí, construindo, construindo, as comunidades, la comunidade de las comunidades, assim, não é para brigar, agora, nós somos que, melhores, e Europa que fique, a la merda, perdão, mais, mas não é assim, não, não é assim, não é assim, não é assim, aqui tem valores, aqui tem gente, aqui tem mais natureza, somos um planeta, somos um mundo, então, Europa, mas Europa com um lugar, que não é assim, quantos povos, somos no mundo, mil, 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 nós queremos construir, com a proposta, que nasceu, no processo de cambio do povo boliviano, feminismo comunitário, queremos construir, a comunidade das comunidades, não mais fronteiras, Europa existe, sim, mas não, o eurocentrismo, e não, para ser reemprasada, por, a viajar o centrismo, que não somos melhores, não é assim, assim não se construiu, que as mulheres, somos o melhor, que os homens, não é assim, é reconhecer, que nós existimos, com a nossa basura, e com as flores, a basura, e as flores, e branco, branca, não é a pele clara, a pele clara, a pele oscura, é um regalo de la Pachamama, de Ñanderú, de Ñamizú, é um regalo de la máis natureza, somos várias tonalidades, pele clara, pele mais oscura, como jardim, violeta, margarita, rosa, que é branco, que é branca, aqui é a pessoa, que faz da sua claridade, da sua pele, um privilégio, e que exige privilégio, em uma sociedade, aquela pessoa, que é de seu apelido, como se diz, apelido, sobrenome, que faz de seu sobrenome, nome de sua família, faz um poder, e quer privilégio, esse é branco, branco, e branco, é aquela pessoa, que faz de um estúdio, de uma profissão, médico, abogado, quer privilégio, branco, branco, então, não é a pessoa, de pele, já acabo, não é a pessoa, de pele clara, pele clara, é um regalo, todos diferentes, bonitos, mais oscuras, mais clarinhas, bonito, lindo, branco, branco, é quem quer privilegio, quem quer esfrutar, e quem quer oprimir, para nós, com todo respeito, Obrigada. 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 Obrigada.